Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, sou o professor Luiz Cláudio de Língua Portuguesa e estamos de volta aqui para a conclusão do nosso módulo 13, a nossa terceira aula de um total de três. Vamos começar então, como de costume, fazendo a correção das atividades da aula passada. Página 15, nós temos lá o teste de número 2. A sinalha alternativa que apresenta uma opinião da autora da resenha do texto 1, letra C. Nós temos uma palavrinha que nos indica o resultado, a resposta desse teste. Olha lá o que diz o C. Talvez o clima da Grã-Bretanha tivesse um efeito especial sobre a cabeça das pessoas. Talvez. Então está claro aqui que é uma opinião dela, ok? Uma opinião da autora. Talvez. Pode ser que seja. É opinião. Então letra C. E o em casa número 2, da página 16. O mês de abril é o mês do livro, pois nele se comemoram, no dia 2, o Dia Mundial do Livro Infantil, no dia 18, o Dia Nacional do Livro Infantil, e no dia 23, o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. O cartaz, ao lado, foi criado pela direção-geral do livro. E aí, ele mostra aqui o cartaz e pede. Escreva uma descrição dos elementos gráficos que compõem a imagem. Gente, é só olhar a imagem e ir descrevendo com detalhes o que tem na imagem. E depois escreva uma pequena interpretação do cartaz. Aqui tem uma sugestão, tá? Então depois vocês leiam. É uma foto de céu azul. Não é isso? Com poucas nuvens. Ocupa quase a totalidade do fundo do cartaz. Na parte inferior, há uma faixa levemente curva. Em marrom, representando o chão, sobre a qual está escrita a frase Ele sonhava ter asas. Em letras cursivas. Prosseguindo. Pousado nesse chão, o desenho esquemático e em preto de um pássaro contrasta com o fundo azul. Acima da ave, ligado por linhas pontilhadas. Ok? Ao seu dorso, há um livro vermelho. Semi-aberto, mostrando as páginas brancas em leque. Ok? Na parte superior, o tema do cartaz escrito em caixa alta e cores branca e preta. Dia mundial do livro, 23 de abril, 2014. Então vejam. É simplesmente olhar o que tem aqui e fazer a descrição. Pode aparecer a descrição diferente dessa aqui? Lógico. Muitas até mais aprofundadas. As pessoas que são mais detalhistas. Outros mais preguiçosos, que eu conheço bem, vai fazer aquela descrição assim, ah, é um pássaro com livro vermelho e um céu azul. Vamos procurar ser mais detalhistas. Por quê? Isso nos ajuda a fazer a interpretação de elementos gráficos, de textos não escritos, de textos não verbais. Então a gente precisa ter atenção, ter um olhar clínico para o que a figura nos traduz, que é o que pede a letra B. Uma interpretação. O desenho representa um pássaro incapaz de voar. Os dizeres aqui, né? Ele sonhava ter asas por lhe faltarem as asas. A frase Ele sonhava ter asas representa o sofrimento, a frustração e o desejo de voar. O contraste entre o céu azul e o chão acentua esses sentimentos, surgindo o contraste entre liberdade e prisão. O centro do cartaz é o livro destacado não só pela posição, mas também pela cor. As páginas brancas em forma de leque entre as capas semiabertas, surgem asas que, embora artificiais, estão amarradas ao dorso da ave, então são asas artificiais, batem e possibilitam um voo. Por tudo isso, a mensagem do cartaz pode ser interpretada como uma representação do leitor que ganha o céu, voa, sonha, viaja, levado pelas asas do livro. Então, veja que a gente viaja na imagem, né? A gente olha para a imagem, vê o que ela representa e faz a nossa interpretação. Eu gostaria de ouvir algumas interpretações diferentes dessa na nossa live, tá? Para ver a criatividade, para ver o poder de interpretação do texto não verbal, que eu tenho certeza que vocês têm, e criatividade de sobra também. Tá bom, pessoal? A partir daqui, nós temos aquelas atividades em grupo, tá? Como eu falei na aula passada, estas atividades, elas estão no slide, que vocês vão receber. Então, eu tenho aqui todo o gabarito, tá? Todo o gabarito das atividades. Veja bem, estes slides vocês irão receber. Mas eu não gostaria que vocês copiassem. Por quê? Na nossa live, nós vamos fazer a correção dessas atividades que eu sugeri na aula passada, atividade em grupo. Ok? Para não ficar uma videoaula muito longa, muito pesada, depois para postar, eu não vou fazer essa correção agora com vocês. Vou fazer na live, e vocês irão receber depois os slides com as respostas. Ok? Conclua a nossa aula e conclua o nosso módulo deixando a atividade o teste número 3, da página 15, e o em casa 3, da página 16. Ok? Mais uma vez, agradeço muito pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.